Nelson, parabéns! Como te sentes agora mesmo? Sinto-me muito feliz, sem dúvida com este terceiro lugar. Depois de uma época em que não me deixaram competir nos principais meetings da Liga de Diamante, só em alguns, senti algumas dificuldades para estar aqui no meu melhor, mas tive a sorte um pouco do meu lado, mas eu sabia que conseguia fazer bastante mais. Esperavas isto? Sim, sim. Esperava isto e até um pouco mais. Mas como já disse, a falta de ritmo não me permitiu isso. Tenho muito menos provas do que a maior parte dos meus adversários e consegui fazer o que fiz. Por isso estou satisfeito. Parabéns! Muito obrigado!